Mateus, se não tivesse Camila, não sei, não estaria em nenhuma posição não. A dedicação dele por mim, companheirismo e assim, de estar presente, é o que, em tudo, em tudo. Hoje Deus, ele amarra um no outro, de um jeito que não tem nada que pode separar. Me cry, see my dreams all die, from where you're standing, on your own. It's so quiet here, and I feel so cold, this house no longer, feels like home. Oh 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 Chegou a hora, é a hora de vocês aqui diante do altar Dar esse passo na história do amor de vocês Que já tem tanto tempo, mas é uma história de amor Apesar das lágrimas, apesar dos dias difíceis Para as noites difíceis, que só vocês dois sabem, mais ninguém O que interessa é que hoje essas duas mãos estão juntas Eu só quero perguntar para você, Matheus Se você está aqui hoje nessa igreja, te livra espontânea vontade Sim, você, Camila Sim Camila Eu, Matheus Te recebo como minha esposa Camila Te recebo, Matheus Por meu esposo Recebo essa aliança Como sinal do meu amor Da minha fidelidade Recebo essa aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Eu, Matheus Tchau. Ele foi, ele é e sempre vai ser a minha primeira escolha. Eu amo muito ela, que é a mulher da minha vida. Eu amo muito ela, que é a mulher da minha vida.